Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Inazuma Level Go Strike 2013 Isso mesmo, vamos continuar com a terceira temporada do duelo dos inscritos Vamos finalmente para o sétimo jogo Só lembrando aquele Ultra Mega Super Power Blaster escrito Foda Elástico Já vem com aquele like no comentário do vídeo pra fortalecer galera Vai na descrição desses vídeos, vocês vão encontrar o link para o Instagram do canal O link para a página do Facebook, o link para o grupo do WhatsApp E o link também galera para o canal secundário, o canal reserva que eu criei Porque ultimamente o YouTube tá complicado galera Tá desmonetizando vários vídeos velho Não tá monetizando os vídeos, não tá mandando notificações de vídeo novo pros inscritos velho Tá complicado, tá difícil mesmo trabalhar no YouTube ultimamente velho Por isso, e também do nada ele tá excluindo alguns canais aí do nada velho Então por isso que eu criei um canal secundário E eu peço a ajuda de vocês agora Você que ainda não é inscrito no canal secundário Vai na descrição desse vídeo Acesse o link lá e vai lá e se inscreve no canal secundário Vamos tentar chegar a mil inscritos naquele canal pra dar aquela força E sem mais delongas já vamos para o sétimo jogo da terceira temporada do duelo dos inscritos E hoje galera, e vamos apresentar os times E hoje galerinha, eu vou jogar com o time do inscrito Tio Hakuryu E o nome desse time aqui é Inazuma Dracnis velho E ele tem aqui o Endo no gol, ele tem Koguri, Teres e Tobitaki na defesa Ele tem no meio de campo Fubuki, Gazelle, Burnie e Afroji no meio de campo E no ataque ele tem Fidel, Goenji e Badap Então esse aqui é o Inazuma Dracnis do inscrito Tio Hakuryu E vamos ver contra quem ele vai jogar E ele vai jogar galera contra o time do inscrito Clássio Games E o nome desse time aqui é Falcões Negro E ele tem aqui o Endo no gol, Teres, Kabayama e Tobitaka na defesa No meio de campo ele tem Gazelle, ele tem o Burnie, o Kido e o Fidio E no ataque ele tem o Fubuki, Goenji e o Afroji Então esse aqui é o time do inscrito Clássio Games E o nome desse time aqui é Falcões Negro velho Então boa sorte aos dois times, espero que seja um jogaço Deixa aí no comentário se vocês estão gostando dessa terceira temporada Alguma sugestão, algum elogio, crítica também é bem-vinda Crítica construtiva, pode deixar aí na descrição que eu vou ler Eu sei que ultimamente está demorando um pouquinho mais para responder vocês galera Porque eu estou nas correrias aí, está complicado velho Mas assim que dá eu sempre estou respondendo a todos, beleza? Boa Sem mais delongas, já vamos para a partida galera Os dois times devidamente apresentados E já vamos para a partida de hoje Vamos ver quem vai se dar melhor, boa sorte aos dois Espero que seja um jogão galera Deixa no comentário se vocês estão gostando dessa terceira temporada velho A terceira temporada está muito legal velho, estou achando bem legal mano Bem disputada, não que as outras não sejam Mas essa está bem mais disputada porque é jogadores clássicos né velho Beleza Froggy, já vamos tentar carregar nosso chute aqui meu parceiro Olé, toma Fubuki, já tenho medo de Fubuki ali porque eu posso velho Opa, olé, eu já vou partir para o ataque Eu já vou partir para o ataque Ruptura do Caos E já vamos de Caos Breaker E aí Endo, qual é que vai ser meu parceiro? Noito, zarrando E gol E a gente já começa bem O Parinasuma Dracnes do Chuhakuryu Zero para Falcões Negros do Clash Game velho Aos três do primeiro tempo a gente abre o placar velho Boa, aí eu já dou no meio porque porque eu sou fogo, com a gente pode né Vamos com a gente Ai, ai, ai Hum, derrui, derrui, derrui Cadê alguém do meu time, cadê alguém do meu time Vamos a dar Vamos a flor de... Eita, não deu certo não Vai, 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 vai Dá para alguém pegar a bola dele Ih, ele está muito longe velho Davao de Fogo Está muito longe velho Ixi, mas vai emendar com... Queda Celestial É, agora o chute dele está mais potente velho Ele emendou com Queda Celestial E é, vou mais riscar não velho Grande irmão Crayton Sarrando Ih, defendeu Boa, estava longe o chute né velho O chute estava bem longe Vamos para o Buki Vamos para o Buki O gol é para o outro lado meu parceiro Já passa por um, já passa por dois Já passa por todo mundo no meio de campo E vamos Goenge Fogo cruzado Crossfighter Vamos de fogo cruzado Vamos colocar pressão total nesse Endo velho Grandol E... E... É gol E o Endo aceita mais um Um, dois Parinazuma Daknes do Chihakuryu Zero para facões negros do Clássio Games velho Vamos bem, vamos bem, dá no meio Eita quase, quase Dá no meio Vamos Teres Boa Teres Toca bola Teres Vamos Fidel, vamos Fidel, vamos Fidel Eita, eita quase Ah não velho Voltei sem querer Apertei para trás Ai Fubuki Foi seca em Fubuki Vamos Tobitaka Isso aqui é nóis, está em casa velho Isso aqui é nóis, está em casa Vamos pôr a bola aqui no meio de campo Olé Olé Koguri Boa, boa E agora Passa por um, passa por dois Agora Espada de Odin E o Tobitaka vai diminuir a potência do meu chute Velho E o chute vai chegar com potência mínima para o Endo Grandinho não Ih, defendeu, defendeu E o Endo defende Boa Tobitaka, meu querido Agora minha vezinha de novo Nossa, ai caramba Eu já ia falar que eu estou colocando maior pressão no time do cara O cara vai me dar, desce Vamos, vamos, vamos Vai Subuki Cadê, cadê alguém Alguém vai Tobitaka Boa, boa, vai Tobitaka Você consegue Tobitaka Vai Tobitaka Ah velho Pela madrugada Tobitaka Impacto Glacial Muito da hora essa técnica velho Vamos lá, não vou arriscar não velho Grande irmão Ih, defendeu Boa Endo Boa Endo Dá um Endo velho Boa Badap É a nossa vez Ai caramba mano O Kid no meio de campo ali está enchendo meu saco hoje hein velho Vai Tobitaka Vai Teres, Teres, Teres Vai Teres Ruptura Celestial Muito louca essa ruptura Celestial da Prod Velho Velho, vai arriscar não filho Vai arriscar não Grande irmão E a Gol E diminui o placar Dois para Inazuma Dracnes do Tio Hattori Para Falcões Negros Do Clássio Games 2x1 Aos 13 do primeiro tempo Ah, ô Fubu Que chato Ih, lá vem Vindaval Eterno Vindaval Eterno Vindaval Eterno também é muito louco né velho Show de bola o Vindaval Eterno Mano, não vou arriscar não velho Vou usar level 3 aqui Vou arriscar level 2 não A gente já tomou uns gols aí mano Imaginário Já tomou uns gols muito besta aí velho Tá bom não arriscar não Vamos Badap Agora você consegue né Badap Não, não consegue né Não consegue né Não consegue né Não consegue né Que é nóis, tá em casa Vamos com o Endo Qual é a Goend Qual é a Goend Cross Fighter E aí Endo, qual é que vai ser meu parceiro Não vai conseguir defender o Cross Fighter meu parceiro Zarrando Defendeu Defendeu velho Olha o Endo Rapaz Eita Calma, calma Quem tá com a bola Eu tô com a bola Meu Deus do céu O time dos caras tá numa marcação tripla Queda quadrúplica Fim duplica Agora vai né Mano Mano Queda celestial É, tá difícil esse meio de campo aí mano Mano, meu TP tá baixando muito rápido velho Grande mão Vamos Endo Defende Endo E... Defendeu Boa Só que meu TP né Olha, olha Tá todo um buraco Ai toca essa bola Sai de perto deles Ai caramba Agora sim deu ruim velho Tem ninguém com TP cheio mano Pra usar a técnica Vixe velho Agora deu ruim Subitaca Confio em você Ah peraí Mas ele tá sem também Calma, calma Vitória nessa calma velho Vitória nessa calma Faz o jogo virar Toca, toca, toca Ofu O book chato Meu super Meu jogador Tá tudo sem TP também velho No Endo Tá Koguri Boa Kogurinho Toca lá em cima Opa Já peguei de volta Boa É agora É agora É agora É agora Vamos 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 mostrar o nosso poder Vamos mostrar o nosso poder Sai de E agora Ruptura do Caos Caos Brake Ixi Ele vai diminuir de novo a potência do meu chute Brilho atômico Brilho atômico Nossa Atlantis Uaaaaa Vixe Eu acho que a bola não vai nem passar dele Não vai nem chegar no Endo velho Desse jeito Caramba Os caras tão abusados Aí mano Ó Mão fantasma Caramba Olha Os caras tão abusadinho velho Usaram mano Que nem no desenho né velho Usaram duas defesas Pra poder pegar a bola Da hora Vamos Teres Boa Teres Cara Calma aí Eu vou falar pra vocês hein As coisas aqui Não tá muito fácil pra nós não velho Eu ia tentar uma coisa ali Mas tá sem TP né Melhor não arriscar né Vai 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 Caramba mano O meu jogador está todo sem TP É isso mesmo velho Vamos Fubuki Vamos Fubuki Ai 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 Agora Crossfire Vamos testar o Crossfire de novo velho E aí Endo Vamos tentar diminuir aí O TP do Endo O meu já tá no buraco E é gol Ele defendeu aquele E tomou esse velho Não dá pra entender mano Não dá pra entender esse goleiro velho Três Parinazuma Darkness Um Para Falcões Negro Vai vai Agora Oh caramba Ai Ide ruim velho Queda Celestial Boa boa Vamos lá Vamos lá Boa Endo Tem level 3 Pelo menos isso né velho Grande irmão Defende 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 Boa Endo 27 do primeiro tempo velho 3x1 Dá no meio Ai caramba Ai caramba Ih lá vem velho Ainda bem que ele usou A técnica diferente né velho Tá faltando a CTP né velho Só tem level 1 Agora que vai dar ruim pra gente Mão Fantasma E É gol E diminui o placar 3x1 Parinazuma Darkness Do Tio Hakuryu Dois Para Falcões Negros Do Clássio Games velho Caramba Tá tendo isso aqui Eu vou pra te botar aqui Ai é Vamos lá Brilho Atômico Vamos tentar agora velho Vamos aproximar Ah velho O time dele O time dele tá muito chato na defesa velho Tá muito chato Tá usando muita técnica defensiva velho E Mano ele vai usar a mão fantasma É sério Será que ele vai conseguir? Mano tá muito abusado esse endo velho Esse endo do time dele está muito abusado Joe Caramba Boa Caramba velho Vamos ver se ele segura o meu impacto glacial Impacto Glacial Vamos ver se ele tá tão abusado assim velho Agora foi direto Mas ele vai usar Creta Sarrando Vai defender é claro né Tá longe Só que o TP dele baixou bastante É isso que eu quero Boa Boa você não vai chutar não Nossa pressão total agora É era pra ser né Você não vai chutar Boa Teres Boa Teres ainda O Teres ali tem o Charigan Você acha que a gente vai perder pra o Afrodir mano? Eu tenho o Charigan Vamos afrodir Vamos afrodir Vamos afrodir Oh meu Deus do céu Calma 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 Oh caramba Snow Angel Snow Angel Caramba velho E acaba Não é falta Dog plant Mano será se dá tempo do último ataque Não dá velho E acaba o primeiro tempo O jogo O primeiro tempo O jogo disputadíssimo O jogo bem equilibrado O jogo muito treta mesmo velho O meio de campo tá O meio de campo e a defesa do time dele Está difícil as coisas velho Três Parinazuma Dragnes Do tio Hakuryu Dois Para Falcões Negros Do Clássio Games Velho Deixa aí no comentário O que vocês estão achando Dessas partidas Quem vocês estão torcendo Nessa partida Se é Pucho Hakuryu Se é Pau Clássio Games Galera Deixa nos comentários aí Pra me ler E responder vocês depois Beleza Então já vamos aqui velho Já vamos aqui Tá no meio Oh Já começamos bem Já começamos bem Já começamos bem Vamos ver se o nosso Afrodir Ainda tá com o tempo carregado Mas eu vou com o Fubuki dessa vez velho Essa vez eu vou com o Fubuki Vamos com o Fubuki Vamos com o Fubuki Lobo lendário Vamos colocar pressão Nesse rezo velho Vamos colocar pressão Nesse rezo Ah Tere Caramba Lá vem a mão fantasma De novo O bicho tá muito abusado Velho Não Fubuki Fubuki Boa Fubuki Fubuki Causou Fubuki Causou Fubuki Causou Fubuki Ole No Afrodita CTP já velho Boa boa Agora 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 Vamos tentar nosso Brilho Atômico Passa no meio Oitão Ai quase Ai deu ruim velho Brilho Atômico veio do outro lado velho Brilho Atômico Veio do time deles velho Mano eu só tenho TP level 2 velho Não consigo usar level 3 Martelo da ira Defendemos Boa Vai tô sem TP nenhum Praticamente Mano E agora E agora Vamos Vem da Val de Fogo 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 Vamo 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 Dessa vez passou Boa Grandão Zarrando Iêêê Defendeu velho Caramba Defendeu Mas já diminuiu bastante o TP dele agora Isso pra mim é ótimo velho Caramba Tá difícil aqui Caramba Tá difícil aqui Ah tá Que rapaz Beleza Vamo Afrodir Vamo Afrodir Vou mostrar nosso poder Afrodir Ruptura do Caos Vamos Vamo Com a nossa ruptura Do caos Dessa vez Ele não usou defesa Não Hã? Punho da justiça Segna Tekken Ego Quatro Quatro Pra ir na zuma Traskenes do tio Hakuryu Dois Para falcões negros Do Clássio Games Velho E sete do segundo tempo Eu vou dar no meio aqui Por quê? Porque eu dou no meio mesmo Tô nem aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos Fubuki Vamos Fubuki Vamos chegar mais perto E Lobo lendário Vamos gastar o TP do Endo O time deles é o máximo Eita CTP? É isso? Bom fantasma E é GOOOOOOOL E amplia o placar Cinco par Inazuma Drachnis Dois Para falcões negros Cinco a dois Boa Mano Se alguém não der no meio Fica complicado Né Meteoro cortante E lá vem o Piroto Que seu meteoro cortante Eu tô CTP Velho Eu não acredito Mano E é GOOOOOOOL Cinco par Inazuma Drachnis Do tio Hakuryu Três Para falcões negros Do Clássio Games Caramba velho O jogo tá muito tenso aqui Mano Tá doido Ah não Ah não Alguém vai dar na bola Vai Vai Alguém com o TP Por favor Ninguém tá com o TP Mano O Terry O Terry Hum Quando eu fui apertar o botão Velho Ruptura do Caos Mas mesmo a saída Eu vou ficar apertando o botão Vamos 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 Terry Boa Terry Pelo menos a gente vai diminuir A força do chute dele Velho Eu tenho level 1 Mano Não vou conseguir não Não vou conseguir não Tenho certeza Gosto E gol Encosta no placar 2 Gol seguido 5 para Inazuma Drachnis Do tio Hakuryu 4 para falcões negros Do Clássio Games Que já encostou velho Já encostou na gente Simplesmente encostou Vamos filho Aparece no jogo meu parceiro O adapt também né Aí Agora Espada de Odin Eita, CTP, isso é ótimo, velho, isso é ótimo, mas um fantasma, e é gol, 6 Parinazuma Dracne do Tio Hakuryu, 4 parafalcões negros do Clash Game, aos 11 do segundo tempo, hein, velho, vai, 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 oh, meu Deus do céu, dá para alguém dar no meio desse maluco, velho, por favor, porque tá complicado, ó, o cara foi sozinho, velho, lobo lendário, mano, ninguém conseguiu pegar, ah, pelo amor de Deus também, né, velho, na cara doendo, mano, eita, CTP, velho, caramba, o time dele tá chato, hein, velho, e é gol, encosta novamente, 6 Parinazuma Dracne do Tio Hakuryu, 5 parafalcões negros do Clash Game, o time é guerreiro, o time não desiste, velho, cê é louco, mano, o time do Clash Game não desiste, tá mostrando pra TV, agora vamos matar, faz alguma coisa, cê não tem nada até agora nesse jogo, meu parceiro, lança mortal, tá sem TP, é ótimo, velho, e é gol, 7, e é, time Parinazuma Dracne do Tio Hakuryu, 5 parafalcões negros do Clash Game, 7x5, velho, que jogão é esse, mano, cê tá, mano, boa, ah, finalmente fez alguma coisa, né, mano, talvez consegui pegar a bola de alguém do time dele, vamos lá, eita, vou ter que chutar, Pupitura Celestial, é indo, tô achando que vai tomar mais um, meu parceiro, E é gol, oito parinazuma Dracne, 5 parafalcões negros, 8x5 aos 14 do segundo tempo, velho, mano, eu sempre faço direto, velho, eu não quero gastar TP com o Fubuki, velho, Boa, ai, eu fui para cima do prego, viu, mano, agora eu vou ter que gastar, vai, 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 vai pro Fubuki agora, agora, ah não, mano, velho de deus cada celestial que o outro se mano rirou me ligou turminha ali velho que pelo amor de deus agora tem level 3 e irmão defendemos ufa 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 ai caramba vai pro buquia agora sim deu ruim vai tobitaka parece tobitaka brilha atômico isso só tem level 1 toma um fantasma caramba mano toma um fantasma e é gol diminui novamente o placar 8 para inazuma draknes do chihakuryu 6 parafalcões negros do clássio game que não desiste ao time guerreiro velho o time que não desiste de maneira alguma mano esse aqui do dele ai ta opa ai eu já consegui ai eu vou disputar ah se vou nossa que a behemma ganhou na disputa velho é isso mesmo a truss is over caramba mano a defesa do time dele é muito chato velho vai cadê o time opa passar ai ai vai coguri vai coguri vai coguri nem precisou ai precisa sim agora vai teres vai teres Vamos Goenge, vamos Goenge Ah, não, 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 não Ah, velho, que cara chato Vai Teres, vai Teres, se alcança, vai Teres, vai Teres Ah, ele tá sem perfeito, vai conseguir Boa Goenge, vamos Goenge Vamos Goenge Agora Ovo máximo Ovo máximo Vé com o grande irmão Ih, defendeu, velho Olha só Olha o Enda aí causando 22 do segundo tempo 8x6, vai Teres, vai Ai, caramba, Lobo Lendário Espero que a gente tenha TP, espero que a gente tenha TP Espero que a gente tenha TP Nossa, ainda vai emendar com a Queda Celestial, velho Nossa, mano Então a gente pode dar um nome dessa técnica aí Que equipe dos dois de Celeste Queda, não, não, não Lobo Celestial E é gol Mesmo que a grande mão não segura 8x3, Inazuma Dracenis Do Yung-Chu Hakuryu 7x4, para Falcões Negro do Clash O game que já encostou novamente no placar, velho O jogo é muito disputado O jogo é muito difícil mesmo, velho Mano, essa temporada tá muito difícil Muito disputada Você é doido, mano Não, não, apertei errado Não, não, não Ai, 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 deu certo Apertei errado, mas deu certo Apertei errado, mas deu certo Vai, uuuh, velho Vamos, meu time Vamos, Teres Não, não, não Vai, Teres, vai, Teres Eu confio em você, Teres Bom, confiei, confiei, confiei Amiga, amigo Boa Não, não, não Eu já tinha apertado o botão, velho Tô vacilando, velho Calma, calma Só tem concentração que eu consigo Boa Vai, Kubuki Mal Kubuki Vai, Teres Agora Impacto Glacial Velho Que jogo tenso, mano Tá se aproximando o final da partida Tá ficando mais tenso ainda A diferença é de um gol só, mano Boa Agora a gente tem a Nossa técnica de level 3 de novo, velho Zarrando Boa Defendemos, hein Tocar lá na frente Boa É agora, é agora, filho Vou mostrar, velho Faz alguma coisa Carrega Boa Não deu tempo de carregar E eu vou disputar Não deu tempo de carregar E eu vou disputar Orympos Orympos Arpore Beleza A gente não conseguiu chutar Apenas, ó Vamos afrodir Vamos afrodir Passa no meio de 1 Passa no meio de 2 Passa no meio de 12 Com pintura celestial Na cara doendo, velho Não é possível, mano Caramba, velho Que jogo tenso Que jogo disputadíssimo, velho Com pintura celestial Versus grande irmão Ih, defendeu, velho Caramba É isso mesmo, produção Boa, Teres Calma Muita hora nessa Calma Vamos, Teres Vai disputar com o Hiroto E o Teres ganhou Bom, aí já vamos partir Para o ataque de novo Com o Goenji E vamos tentar carregar E não consegue, velho Vai, Kubuki Boa, Mal Brilho Atômico Velho, no finalzinho, mano É sério, mano Você vai chutar, mano Vai, defenda esse Brilho Atômico Eu defendo esse Brilho Atômico Falta menos de 10 segundos Para acabar a partida Martelo da Ira E... Defendeu E o Endo salva a gente Velho, não acredito Que o Endo salvou a gente aqui, velho Vamos, Goenji Acaba a partida Partida disputadíssima, velho Que partida tensa foi essa E temos mais um classificado Para a próxima fase Esse foi o sétimo jogo Da terceira temporada Do Elos Escrito Oito para Inazuma Dracnes Do Tio Hakuryu Sete Para Falcões Negros Do Clássio Guilherme Meu parabéns Tio Hakuryu Seu time foi muito guerreiro Seu time é muito forte E mereceu se classificar Para a próxima fase E um parabéns também Para você Clássio Guilherme Seu time Falcões Negros Também é muito bom, galera O time dele é muito bom, velho Disputou até o finalzinho O guerreiro Não desistiu em nenhum momento, velho Meteu sete gols, velho No caso de um gol Não conseguiu levar Para a prorrogação Então meus parabéns Para você Tio Hakuryu Que se classificou E para você também Clássio Games Foi um jogão demais, velho Parabéns Deixa no comentário O que vocês estão achando, galera Dessa terceira temporada Se vocês estão gostando muito mesmo Galera, compartilha Pega o link aí do vídeo Cola nas redes sociais No Facebook de vocês Cola lá no grupo do Instagram No Twitter Continua No grupo do WhatsApp Que vocês estão Pede para os amigos Se inscrever Para dar aquela força Beleza, galera E vamos aqui Para a palavra-chave De hoje O que é a palavra-chave Cobra Games? É uma palavra É um esquema Que eu estou falando Em todos os jogos Para ver quem é Os inscritos Aquele super inscrito Foto elástico mesmo Que assiste o vídeo Do começo ao fim Então só aqueles inscritos Que assistem os vídeos Do começo ao fim Vai entender, galera Então digita aí, galera Você que chegou até aqui É porque você está de parabéns Você é aquele super inscrito Foto elástico Que assiste o vídeo Do começo ao fim E a palavra de hoje Vai ser Endo Coloca aí nos comentários A palavra Endo Toda vez que eu ver A palavra Endo No comentário Eu vou saber Que você é um super inscrito Que assiste o vídeo Do começo ao fim Beleza? Então, galera Eu vou encerrando por aqui Muito obrigado Por tudo Tamo junto Valeu Falou É nóis Porque Foto